A terça-feira, 14 de março, vai entrar para a história da educação do Distrito de União do Norte, como dia inaugural da creche pró-infância Lucy Agnes Galo. Cerca de 100 crianças estão matriculadas na creche e, neste primeiro dia, algumas mães acompanharam os filhos nas salas de aulas. Para nós aqui é uma novidade a creche, como muitas mães precisam trabalhar, depende da creche para deixar seus filhos, né? Isso aqui para nós foi ótimo, foi maravilhoso. É muito bom, ainda mais quem trabalha, quem precisa, né? Eu agradeço muito. Alegria e satisfação estavam nos rostos da diretora, secretária, professoras, alunos e merendeiras da unidade escolar. A administração muito boa, sempre estão aqui junto com nós, trabalhando. A hora que precisa eles estão aqui, tudo que precisa de apoio deles, eles estão acompanhando a gente sim. Só tenho a agradecer, porque nós aqui da União do Norte, todas as mães, almeja isso aqui, que é uma creche bem equipada, tem todos os equipamentos, estamos aqui mesmo só para receber a toda a população. Então eu agradeço essa administração que está colocando em prática, né? Os vereadores que acompanharam o prefeito Maurício, parabenizaram a administração pela agilidade nas adequações necessárias para o funcionamento da creche. A gente vem aqui hoje, juntamente com o nosso secretário Renato, parabenizar sua equipe, toda a administração municipal que se empenhou para o funcionamento o mais rápido possível dessa creche. Fico feliz, porque é uma creche moderna, é uma creche que vai servir totalmente a comunidade aqui do Distrito União do Norte. Eu quero parabenizar, é até as mães que teve essa oportunidade de ter essa obra, de primeira qualidade, eu parabenizo elas e também quero o prefeito, a equipe deles, que hoje está aqui, eu quero dar meus parabéns a eles, que é assim que se faz, faz e mostra que fez. E iremos fazer mais, nós os 11 vereadores, juntamente com o prefeito, o que puder, o que nós pudermos trazer para a União do Norte, nós vamos trazer, porque esse povo é um povo sofrido e esse povo merece. O secretário da Educação, professor Renato, enfatizou que foram adquiridos vários equipamentos para o funcionamento da unidade. Nós adquirimos vários objetos da cozinha, principalmente, geladeira, freezer, as mesinhas aqui que nós reformamos, para que colocasse tudo em pleno funcionamento. A equipe toda se empenhou ao máximo para que essa aula inaugural fosse realizada agora, hoje, no dia 14 do 3. O prefeito Maurício Ferreira e a vice-prefeita Benta Noleto, parabenizaram a equipe da Secretaria da Educação, pela agilidade no processo para o funcionamento da creche. E hoje a União do Norte está feliz, realizado assim o sonho, ver essa creche funcionar. E a administração atual se esforçou e fez a coisa acontecer. Hoje, já com 105 alunos, de 2 a 4 anos, então, agradecer nesse momento a toda a equipe da Secretaria da Educação, pelo empenho, que em tempo recorde conseguiram adquirir equipamentos, com muita dificuldade, o empenho, a dedicação. A gente sabe que os trâmites legais é muito demorado para a licitação, mas eles conseguiram, usando alguns equipamentos de outras creches, reformando, quer dizer, um empenho total para que a gente pudesse, nesse tempo recorde, colocar em funcionamento essa creche, que era um compromisso nosso. E mostra o empenho, a vontade que nós temos, realmente, de fazer a diferença, quer dizer, aquilo que em outras épocas, para se iniciar uma gestão, se demorava 90 dias, 90 dias, ficava assim, a prefeitura fechada, nós já abrimos desde o primeiro dia, inclusive em turno integral, trabalhando das 7 às 11, e da 1 às 5, como nós temos feito desde o primeiro dia do nosso mandato. E nós queremos, mais do que nunca, reforçar o nosso compromisso com a seriedade, com o trabalho e com os resultados. Nós precisamos de tempo, é necessário tempo para que a gente possa fazer as coisas. Infelizmente, a vida pública, tudo é muito difícil. A parte de licitações, para você poder adquirir, nós pegamos uma gestão onde não tinha um litro de combustível, nós preocupados com a merenda, o trâmite legal de uma licitação, ele gira em torno de 45 até 90 dias para você conseguir fazer uma licitação, adquirir algum tipo de equipamento, um tipo de alimentação. É preciso que se tenha paciência, que se dê um tempo, que a gente vai sim mostrar no nosso mandato. Como eu disse, e eu não canso de repetir, desde o dia em que tomamos posse, que não nos cobrem por 100 dias de mandato, não nos cobrem por 6 meses de mandato, mas sim nos dê a oportunidade de fazer um mandato diferente para daí sim a gente ser julgado.